E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Vim matar na improvisada, eu sou da Rocinha, o peso da corrente é o mesmo da inchada. Vim matar é o meu versado, eu me destaco, a galera pode não me conhecer, hoje é revolta do anonimato. Sem problema, sem fofoca, sem pipoca, eu te bato, o Brenos hoje vai virar sacota. Ah, falou de corrente inchada, sem maldade nessa rima agora cê repara, sem rimar com o Brenos é nada contra a corrente, em contrapartida sua cara sai inchada. Eu já entendi tudo o que você falou, é uma pena que cê tá tremendo, é um tremendo de idiota em todas essas rimas que cê não sacou. Falou que o Brenos só domina no beat de Detroit, esse é o compromisso, primeiro foi o Bumbap e depois todas as outras vertentes. Se eu sou do Detroit, mas ele que veio disse, não entendeu que eu mato em qualquer uma, sem maldade eu sou o verdadeiro. Tá no anonimato, eu vim do anonimato, cheguei no topo, tô acostumado aqui primeiro. Realmente, eu também, é por isso que eu vim te buscar, essa porra é como um mortal, combate-se, se você tá em cima então eu vim te derrubar. É inchada, é inchada, só que hoje você tem um derrame, minha cabeça tá inchada, eu sou como um shimo na inchada, eu fiz um enxame. Você fez um enxame, sem maldade, camarada, sua guima é véia, não adianta fazer um enxame, se você é uma abelha sozinha, nem sabe onde é que tá com meia. MC, eu te boto no lugar, pra saber que hoje você vai fazer esse fi, no qual você tem que ainda estudar. Só que eu bato, mato, é por isso que essa porra tá virando lunch, eu sou uma abelha, só que eu tenho bulimia, toda vez que eu pego o beat eu tô cuspindo minha punch. Você é famoso, é famoso, famosinho, no caminho, você é abelha, filipirrete, sai da batalha e vai buscar o seu melzinho. Viva de 3, 2, 1, viva! Nessa daqui você para no pit stop, sem maldade negra eu represento hip hop, tô no confidante, eu não sou o Felipe Ret, acerto sua cabeça é o Felipe Ret. O mel que eu busco é o mel do sabor, cê não entendeu o motivo que eu faço frio, já o seu mel é da disfunção erétil e nem tomando ele o teu nível vai subir. Já subiu? Vai pra puta que pariu que eu bato, não aguenta seu zoom comum. Eu não uso o azulzinho, MC que fala muito, eu só dou a tela azul. Mas é no básico, tá estático, eu te mato, se comanda, na verdade não é a cafudute, você perdeu a medalha, vai voltar sem sua honra. Mas as medalhas nem sempre são dadas a quem merecem, então não justifica a medalha com uma honra. Ou é a própria honra com a medalha, nessa você se atrapalha, por isso que sua medalha é de bronze. Outra vez mano, sua medalha seja de prata, sem maldade agora eu já causo o efeito. Medalha de prata, azulzinho, cê perdeu pro vermelhinho, não treinou pra tá apanhando pro Brenos. GR City é que mata o vacilão, vou Michigan, gang, gang, eu tô em expansão, pra ver que nessa daqui cê fica no chão. É o sem alma, o sem rima, o seu flow sem dicção, eu vou matar o coração. Eu faço, faço, tipo um prefácio, nego você não entende, cê faz nem questão, mas calma que essa rima que é minha. Toda essa postura é minha, sem vontade sua rima tá sozinha, então sem alma aperta o CTRL C, porque toda sua postura é minha. Realmente digo que sou bom, some, porque eu bato agora, por isso faço meu nome. Tô te copiando, é sem dó, só que eu sou o Conan, só que eu vou ficar melhor. O homem te ensina, primeiro vem um rasquinho e depois vem a obra-prima. O seu flow daqui a pouco eu vou melhorar. Não vai melhorar, cê tá pegando a parte do que eu faço, só pra mostrar como você é um cabaço. Sem maldade se assemelhe, quando você não faz um flow melhor que o oponente, tem que falar que melhorou o flow dele. Mas você é boçal, você quer cobrar o direito vatoral? A rua é nós, daqui a pouco vai querer cobrar a minha voz. Não, 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 não cobra a voz, nessa virou freguês. Vós, eu sou vás e mato o homem da vez. Em cima do beat, vás ou vós ou vice, eu ganho o serviço city. O homem da vez, ah, mas você tá moscando. Não quero ser o homem da vez, eu quero ser o MC do ano. O Peter Ecos, daqui a pouco eu sou poeta desse século. Poeta do século, mas seu verso é momentâneo. Cê não entendeu por que que o meu verso é instantâneo. Calma, eu errei, é instantâneo. A gente já tá no meio, pra combinar com o quano e com o crânio. Ah, cê faço igual bojo, cê é instantâneo, ó. Tô vomitando o miojo. Perder, tô pra ganhar, viciar da tédio. Seu nível é médio, não posso perder, você sim. Eu não tenho esse privilégio, porque eu vim pra matar. Se buscar, minha rima sustenta. Me alimento de MC, só que é carne podre hoje aqui e não me alimenta. Aí, negão, eu também tava no sorteio. E hoje é o lugar que eu queria estar. Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio. Só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar. Por esse motivo hoje você tomar no meio. Porque mano, Brenos, que veio pra te parar. Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui. Não é tua carcaça que vai me tirar. Eu tô na calma, realmente eu não trouxe a carcaça. Hoje no meu verso, só trouxe minha alma. Mas tá com o braço, viciar alimentar. É por isso agora que minha rima é perplexa. É, porque o seu ego é gordo e sua alma é anorexa. Não, não, eu faço o verso, soldado. Sem maldade, nego, nessa você fica de lado. Antes a conta era magra, referência do MC. Deixa eu me contar com a cor da pilha e dente prado. E eu dou um açúcar nesse MC. Você não é o sem alma, quer impactar. Você é o sem alma, o Brenos tem várias almas. Empresta uma pra você, pra depois o teu gosto é o mesmo tirar. Não tira! E por isso é que eu faço improvisação. O prado é a cara de São Paulo. Hoje a cara do Breno vai parar aqui no chão. Faço isso de compromisso. Não é meu vício. Eu tô no começo, não é precipício. Eu fiz isso de início. Você fez isso de início, do início até final. E os meios justificam os fins. Por isso que no início eu causo o seu fim. Pra ver se você realmente é bom. E afinal, você faz aqui uma boa, mas você não ganha de mim. Sua bala é da Fini, a minha é a da Mini. Então quando eu rimar e te disparo. Espero que essa sua postura você retire. Então chama o Mickey, porque eu faço no beat. Eu não sou o Adam Stater, também não é o Mouse. Mas tô te ganhando com um pique. Hoje é o bosto. Adam Stater faz piada. Só que o Breno hoje é piada de mau gosto. Não é piada de mau gosto, nego. Sem maldade, essa daí foi da hora, mas eu não entendi. Você quer ter o mouse, mas pra onde aponta? A seta que você não enxerga mesmo em si. Por isso que tudo, mano, eu vim transformar em rima. Vou reciclar essa sua quima, não foi do round passado. Porque tem o mouse, se você pagar de rato, você que vai ser clicado. É porque me alemata, é só de freestyleiro. Não adianta, eu sou além adifrante. Porque nós somos guerreiros que matamos guerrilheiros. Não me refira ao pop, minha rima não é pobre. Eu não sou um cara nobre, eu sou um cara que é da plebe. Eu tô junto com esse moleque. E no final, no topo do prédio, tu vai ver Zed Zed. É, eu vou ver Zed Zed. E também eu vou ver um piveste que toma couro. Porque eu faço a festa e dou um risco na sua testa. Onde existe Zed Zed Zed, existe Zed Zoro. Aí você vai cantar, o quebra mesmo. Vai rima que é foda, cê sabe eu vou surpreendendo. O seu é o do anime, ideologia à toa. O meu soro é clássico, o seu é o Roronoa. Roronoa é sem caô, sem ser inferior. Que aqui eu te mato no Santori. Ô, o que é o problema? O James Insegocentros termina com o pescoço na minha ema. Não, 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 não. Eu não termino com o pescoço. Só, só que maqui é boa, cê vai pro calabouço. É o Santoriú, você tomou no cu. Você é um demônio quem? Eu sou o Santoriú. Eu sou o Santoriú, cê só apanha. Ele cia, só o pica, o meu flamo de montanha. É só pra quem pegou, na moral. Eu sou quem é tipo, a porra do onifício é quem tá vivo. É, cê tá vivo e eu me intrigo. E eu sei que o objetivo tá junto com os meus amigos. Sem maldade, só derrota exata. Seu onifício adora aventureira. Cadê o mapa, mapa? O que é o mapa é minha? Eu vou lenda na pelinha. Porque eu vou navegar, se a derrota é minha. Eu vou falar, derrotado sai você. Porque hoje eu troquei de lugar. Cê trocou de lugar. E eu tô sempre aqui. Fazendo o meu free. A rima que te consome. Tem dois tipos de piratas e navegadores. Os que naufragam de barba e outros do Google Chrome. Quando eu gimam eu demonstro que essa parada aqui é o meu love. Você é o Zed, ao contrário é 10. Mas de punch cê não manda 9. Já que gimam eu sou sagaz. Quando eu gimam você tá pra trás. Perguntaram se eu queria viver pouco como o rei. Enfrentem o Zed, né? Zed mais. Vivi. Vamos. Eu faço aqui maquia, fica um transtorno mental. Eu reconheço e respeito seu corre. Essas paradas, mano, coisa e tal. Só que nessa aqui você se fudeu. Soltaram os pitbull com vantagem. Só que tem diferença dos pitbull e os muriel. Coragem com covarde. Eu não sou um covarde porque esse que é até fel. Habilidade eu demonstro. Enfrento o mostro pela minha muriel. Cê não entendeu nada. 10 é o contrário. Tá ligado, faz o free. 10 tá no banco porque quando eu entro em campo ele sabe que é pra decidir. Oh, rala daqui porque a sua fratura é grave. Não, tenta eu te dou uma trave. Esse chuteiro é seu chute na trave. Porra, eu vou decidir esse jogo. Mas você que tá panguando. Cruza os braços, você tá marrendo. Não rola o apito e a bola tá rolando. É, não rolou. O apito e a bola tá rolando. Mas depende de quem tá no toque. Mas não toque em mim. Eu não sou tot, eu tenho toque de toque. Então eu faço esse hip hop. Sem maldade, camarada. Prenos não te aborda. Questão de gol, eu tô acertando. Onde a coruja acorda. Onde a coruja acorda, onde ela dorme. Na moral, não fode. Como pode, ele tem. Tique com toque, na verdade, MCT, Tick Tock. Ó, madafoca, tá ligado? Eu não tenho toque. Ô, madafoca, não faço fofoca. Me aplaude igual foca. Porque faço rima e você nunca foca. Palavras ao cedo, eu me foco. Sem maldade, agora aqui. Irmo com a alma. A plateia, quando sei que matoca. Pra mim, grita, pra tu bate palma. Tá? Eu vim pra que tá sem maldade. Nego, sou concreto. Faço verso, sou esperto. Você quer uma banheira ou Nutella, Lucas Neto? Eu peço. Eles podem aplaudir, porque esse é o espetáculo. Às vezes aquilo que não dá pra contemplar com falar tem que ser admirado, bem calado. Você não entendeu. Porque isso aqui bota a cabeça ao prêmio. Quando você não entendeu o vale da palma, você nunca vai entender o valor do silêncio. Eu entendo o valor do silêncio. Eu não entendo o valor do silêncio. Porque eu grito aqui por dentro. É essa parada que eu sinto, eu concentro. Por isso que eu vou fazendo assim. Rima que é boa, eu vou improvisando. Não tenho ideia se tem que ser ouvido em silêncio. Então cala a boca e escuta eu rimando. Na moral. Sua rima só me dá sono. Por isso eu invadindo você. Tá ligado que eu sou a luz do patrono. Tipo um alce. Por isso eu te mato na hora do rush. Você, você já te corto como você deseja. Teu fome dá sono. Me go de Glypuff. Eu não me entendi. Só que calma, nego. Que sua rima aqui é um transtorno. Por isso eu faço free. Essa sua ideia que eu nem questiono. Eu já entendi. Que você é tipo a lua patrono. Só que onde Breno nasceu para ser rei. Você também nasceu, mas hoje não tá patrono. Eu também rimei com o trono. A mesma coisa que eu falei, você treme. No final você é papagaio. Tu rima, repete o que eu falo. É multa que geme. Aí, namorado que eu tô rindo. Hoje eu faço um fris. Multa que geme. Calma, meu treme. Sede é bruxo, mas não arranca tua raiz. Não, você não arranca minha raiz. Até porque não arranca meu cabelo. Por isso nessa você foi feliz. Que a ganha do Breno, então olha pro espelho. Você falou que você é papagaio. Só que sua rima aqui foi de lacraia. Rima do jeito, não morro, eu sou great. Os calos, papagaio, que eu tô papagaia. Eu tô papagaia, que eu tô amanhã. Na moral, caso, frislamina de artemis. Pra degolar titã. Porra, eu não tenho tempo pra perder. Você é crônus, tá ligado que é só São Preta. Fantasma dos partos, sua morte vem na silhueta. É, ela vem na silhueta. E é a silhueta que você identifica. Mas depende se eu tô na sua vida. Se eu tô fora da sarjeta, depende se eu tiro você que aplica. Prenunção, replica esse flow. Tem maldade, camarada, agora sabe que você é um demente. Você só consegue enxergar minha silhueta. Eu enxergo perfeitamente que eu amasso o oponente. Amasso o oponente, eu tô aqui. Não dou dinheiro, mas eu pago pra ver. Porra, o bagulho é doido. Esse é o compromisso. Suas rimas saíram do seu orifício. Falar é fácil, fazer que é difícil. Fazer que é difícil aqui nesse instante. E da hora o seu argumento de época de salvador e cante. Ele falou que eu não bati nele. Sua maldade vai se fuder. Como que eu não te bati? Essa pancada lírica, você explica com o quê? O que você é bosta? Batalha de rima e terceiro arranjo. Eu explico como, isso aqui é resposta. É bate e volta, essa é a lógica. Vem comigo o seu posicionamento. Você joga palavras ao dentro. Direito de resposta. Esse é meu contra-argumento. É, esse é meu contra-argumento. Nesse momento eu vou impactar. Por isso que eu jogo palavras ao dentro. Já que a plateia é formada por avatar. O que você é bota de nega agora? Eu que morri, eu tô nesse momento. Só que o elemento é fogo, é outro elemento. Vem, vem deraí, mas em 3, 2, 1, prima. O puto nunca vai ter fode, o Breno também. O menor feat, eu errei, eu aceitei também. Por isso que agora você perde. Eu posso até fechar com puto, eu só não fecho com verme. Então, bicho me escuta e ele para, ele volta pra me bater. Ah, na sua cara, então cê se escrava. Calma, calma, que eu sou o chen, que sou o que o bicho dropa. Quando eu tô com a alma, porra. E você errou o drop dele, então. Calma, que eu rimo o nego agora, se assemelhe. Cê não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mas tranquilo. Breno, se assassina. Faz a rima que é foda, nego, essa é a minha sina. Sem maldade, você é um MC de entente. Com um chapéuzinho do Kiki, vai chorar para a parede. Mas quem te disse? Eu encaixo o rodigo, encaixo, eu faço o que eu quiser com o beat. Quem te disse? Que cena é uma vela. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma, seu imoral. Você não é favela. Demorou, mano, brau. Calma aqui, ô. Calma aqui, ô. Yeah, yeah. Sem maldade, meu amigo. Eu não tô entendendo nada. Você só tentando fazer o flow de pego, mas é a improvisada. Eu tô tentando, ô, tô conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa, eu mato rindo. Então cala a boca. Eu não sou o mano, brau. Mas é você que tá de touca. Eu não tô de touca. Que touca que é essa? Isso dá que é meu cabelo. Só burrice, me estressa. Rima de gancho, pra ver... Rima de gancho, pra ver que esse babaca eu destrancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora que você apanha, porque eu vou matar o frango. Ele fala que eu do cabelo, mas você vai apanhar. Matei o Ronald McDonald, desigual o BK. É, mas você toma um campo. É o Ronald McDonald, desigual o BK. Cheiro de combo. O, 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 o. Não entendeu, vacilão. Só não vai tomar mais combo porque você tem um quarteirão. O, 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 o. Componentes que eu já matei e o próximo vai ser você Que não fode, já sou eu Atire a primeira pedra, quem tem uma pedra eu nunca errei O meu teto é Deus É, atire a primeira pedra, aí cê compara Vai na crocolante e solta o estilingue pra você ver onde que a pedra para É verdade, sabe o que eu faço aqui? Essa aqui é a reveria, ela vai em cima de um cachimbo Eles nunca quiseram deter outra golia E onde que você já pisou lá? Você é um bonzer, não fode, mano É, atire a primeira pedra, quem não acha que o Breno é Augusto em Detroit Eu taquei, eu matei, então eu não sei Eu não sei pra mentirão gigante, eu matei os titãs, sou filho de Davi Rapaziada, o Detroit e eu, fim disso há alguns meses E essa cima de incompetente, igual a sua, eu ouvi várias vezes Antes do Detroit, eu era o outro Breno Eu nem tinha balaclava, eu dominava estudantes E eu soltava onde é que tava Oh, mano, é uma superação Eu não falei que você é ruim Mas tive que matar minha inspiração Ele falou, antes do centro de ano era nada Não olha pra trás Pra um homem que não tava errado O trouxa aqui se explica demais Oh, mano, tô me comunicando com a plateia Porque esse que é um papel de MC Rima e também transmite ideia Sem maldade, mano Sabe por que que eu rimo? Tô nesse atrito O beat de Detroit combina com o livro Você é meu saco de pancada favorito O beat de Detroit combina com a verdade E você fica triste Já que você gosta tanto da plateia Você perdeu, senta lá e me assiste Porque você... Eu não falei que desiste Só que quem fala muito, pouco faz Eu sou Renato e você é Tite Do que é a K do Rambo Mano, eu te garanto Que eu vim pra amassar esse cara Vou chutar a sua bunda lá pro Espírito Santo Ele ficou puto, ele, ele ficou puto Quando eu citei e falei até seu nome Quando falar a verdade, a cara fecha Mas tomar cuidado, cara feia Pra mim é Johnny Sem maldade, agora já se assemelhe E em questão de rivalidade Tá falando até do Johnny Entra no meu bolso, converse com ele Aê, eles vão mandar o grano usar pro Espírito Santo Quando eu fiz várias rimas eventualmente No Espírito Santo quis ser perdo pro Pedrinho Eu tive que vingar a morte do adolescente Aê, eles vão mandar o grano usar pro Espírito Santo Gang, gang, gang Vente novamente Eu fui o cara que prendeu pro chefão Já você é a criança Desativa o videogame Ele até falou Sai só no bolso Tá tudo bem Eu mando um abraço pra tu Ele até falou Que o Johnny tava no bolso Eu tirei ele do bolso Agora enfia no seu Nada Aê Aê Só que nessa rima aqui você se engana Só que na verdade o nego são Dois Players diferentes Que tão nesse fliperama O Lil V é um jogador comum Qualquer Sem maldade pra mim O seu nível que é menos E se o Jusco aqui fosse Tekking ou Fighter O Hulk é o mesmo que escolheria o Breno Travou Tá te faltando muito hora Acho que você tá sofrendo até de asma Eu não gosto da Cereja do bolo Mas eu como ela por cima Tipo o Pac-Man Eu sou fantasma Por isso agora você perde na palavra Você não improvisa Nego não de chava Ele tá igual uma Glock de bandido Quando enfrenta alguém maior Com certeza você trava Trava Mas não descarrega Por isso eu faço aqui Mafia é foda hein Informação O cabelo vermelho É a cereja do bolo Então a cereja do bolo Tá te falando um bolão Silêncio arrombado Você não lembra Deu convite A levada que é foda Pra deixar seu corpo desmembrado Nossa Ele tá perdendo Acho que esse cara Vai ficar de joelhos É o efeito do cara Que é tão narcisista Que quando tá perdendo Eu vou apela pro cabelo Cala a boca Você mandou Fica em silêncio Cala a boca Você arrombado Quero ver se você é homem O suficiente Pra me deixar derrotado E depois deixar calado Calma na batalha Sabe eu agilizo Sua arma da falha Eu contabilizo Meu cabelo é crespo Agora eu tenho o adereço Faça referência do seu De fase Passando nisso Deixe o like Se inscreva no canal Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando Do conteúdo O que está achando Do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar Assistindo o vídeo Ele respira Esse é o tal do Brenos O tal do Detroide Não viu o Gini Que é o rei Tá ligado Última vez que eu batelei com você Eu te acertei mano Eu não te errei Você tá bem na minha mira Você erra E a gente é certo Até porque meu mano O que vale É o freestyle E a ideia é reta Daquela vez você acertou a mira Mas não comprou uma nova luneta E eu tô uma distância mais longa Ou seja, a sua cê não se endireita Então tenta pegar a sua mira Tenta fazer igual antes Só que antes você perdeu E a contagem mano foi de punch Então nessa você tá fudido Cê maldade sabe eu vou além Cê perdeu pra mim Evoluiu eu ganhei E evolui também Você perdeu o beat Você perdeu o tempo Você tá falando sobre a distância Meu mano Você é distante do talento Aí Tá precisando um pouco se aproximar Os amigos precisam te incluir Você precisa se reagrupar Só que a vida é feita de 2C E eu rimo nesse momento Eu tô longe do talento Mas tô me aproximando do treinamento Que Consequentemente vem outra Sem entender o tipo uma escada Minha rima é o Wi-Fi A sua internet de escada E pra mim você é só um pivete Minha rima é o que que converte Quer falar sobre o treino trap Eu treinei igual CR7 Aí Mas eu jogo muito mais que o Messi Tô à frente tirando o stress Conteúdo express Igual CR7 Mas ele tá a 8 Rimando CR7 Brenos acerte 8 Aê Pode fazer isso Sem maldade eu quero que isso se exploda CR7 então tira o 7 De rima espero que CRbondas Eu não erro todas Porque eu acerto a rima é o meu trabalho CR8 eu conheço 48 Perto de Caxias Você vai pra casa do caralho Pra puta que rimou Pra puta que pariu Até o Belos ela ganhou Ela quem? Cê não se referiu Aqui desse jeito Esqueceu do seu predicado E na frase Você só soltou o sujeito Vai só tomar no seu sujeito O homem Sem maldade agora eu falo pra tu Vai pra casa do caralho Não entende Enfie o regionalismo no seu cu Espartanos Suponho Que a inteligência do meu rival Fez um regime Então por isso que eu rimo E eu tenho controle da eletricidade Tipo o Palpatine Então imagine gine Que o granos imano no colívio Agora acaba com gine Nem se você fosse um gine Com logista Você se limitaria ao vidro da vitrine Então você pega A construção que eu passei Como se fosse tijolo Com tijolo enquanto fosse Luva de pedreiro Então tome cuidado Com o que você deixa Cuidar do trampo Enquanto o frenos Que é verdadeiro Sem maldade negro Eu jogo em clocão Ah Entra de um canto É que o detrote domina Minha alma e meu campo Quem vou marcar esse menor Quem tá marcando esse dedo É a natureza Você fala que supõe Mas eu tô tranquilo mano A suposição não ganha da certeza Aí E eu passageiro o tempo inteiro Você fala da vitrine E eu falo sobre o hip hop Como esses caras Que vim falar sobre o gine São seu golpe vinte e sete Cantando o Windchop Aí Você me assiste Da onde lá você mora E eu tô à frente meu mano Tu tá ligado que a rima É pra hora que demora E meu mano Você é otário Pra mim tu é tilt E o Sayaj não é o cara que apavora Tá ligado que eu vou avante Meu mano pode chamar de foguete Porque minha rima só decola É, ela só decola E foguete não tem ré Sem maldade eu vou impactar Você falou até meu mano Que ele tem o som de choppa Você ia mandar rima boa Mas deixou pra lá Aí você não entendeu O que eu vou falar O bagulho é muito louco Sem maldade, nego Esse daqui que é um enredo Você é um fico de estende Cada bala lírica É um enredo no peito Não deixei pra lá Eu tô tranquilo Sobe, vá rimar Instrumental Eu falei sobre o Fifa e sete Mas brilhante de choppa Uma celebridade internacional Não tá ligado meu mano Que esse bagulho que você decora Mandar pra outro cara aqui Não adianta você mandar outra batalha Porque isso mano Não vai fazer tu evoluir Ah, mas como eu tô evoluindo Que você fala que decora Então você tá me lendo Acho que eu tô contundindo Contra o próprio metaforano Que acha que tá amassando Brenos, mas não Faço tudo isso, mano É minha improvisação É minha própria canção Mato esse animal Selfie Vicente Cê quer ser celebridade Fiz minha calçada da fama Em roda cultural Ganhando uma moeda É igual o Fificete Eu não sou metaforano Eu tô melhor que o Raul Ciste É metaforoso ambulante Ai, eu tô avante Mas tá tranquilo meu mano Sabe que o teu frau Eu faço me agimar O teu papo é nulo Os caras te derrubaram No teu casulo Metamorfose ambulante Já vim em São Paulo Em vários lugares Cê sabe, nega Eu vou impactar Até porque nós muda de skin É metamorfose ambulante Cadê o guardinha? Nós vai derrubar Aê Não entende que vem Não vem te pisar Sem maldade camarada Olha a semelhança Você é uma metamorfose Mudando a sua cara Mas deixou de ser ambulante Foi direto pra ambulância Obrigado de coração a todos Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores routes Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta Rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou